TV Timba pegou a ponte aérea, Recife, Belo Horizonte, e estamos aqui em BH, na capital mineira, pra acompanhar toda a preparação do Náutico pra esse jogo contra o Cruzeiro pela penúltima rodada da Série B. Tá aqui ao meu lado o goleiro do Náutico, Anderson. Tranquilo, Anderson? Tranquilo, tudo bem? Anderson vai mais uma vez falar conosco aqui da TV Timba, nessa reta finalíssima, Anderson, apenas dois jogos, Cruzeiro e CSA. E aí eu queria saber de você, que você falasse pra torcida do Náutico, como é que a equipe chega pra esse momento decisivo do campeonato? Fala, torcedor, tudo bem? Cara, a gente veio confiante, né? Pelo trabalho que a gente veio realizando, pelos resultados que a gente veio conquistando, e isso não vai ser um jogo diferente de todos que a gente veio fazendo. A gente conseguiu enfrentar grandes equipes dentro do campeonato, e acredito que a nossa resposta foi muito bem dada diante dessas equipes e contra o Cruzeiro não vai ser diferente. A gente vai adotar a mesma postura desses jogos que eu citei pra tentar sair com os três pontos. Anderson, nos aflitos, o retrospecto do Náutico tem sido excelente, né? Desde a chegada do técnico Helio dos Anjos. Fora de casa, o Náutico ainda não obteve uma vitória com ele. O que é que dá confiança pra vocês que essa vitória pode sair agora no domingo contra o Cruzeiro? Vocês estão motivados de uma forma diferente pra trazer esse resultado? Sim, sim. Assim como eu falei, a gente tá confiante, né? Pelo trabalho que a gente vem realizando, e a gente sabe que uma hora essa vitória pode acontecer. E por que é um jogo contra o Cruzeiro, um jogo fora de casa, um jogo importante, que pode nos consolidar na Série B. Anderson, eu queria que você falasse um pouco da sua fase agora, né? Como é que você se vê nesse momento aqui no Náutico? Tua experiência aqui tem sido positiva? Faz um balanço desses teus jogos com a Camisão de Rúdia. Cara, eu acredito que dentro daquilo que eu vinha treinando, que eu vinha apresentando nos treinos, eu consegui ter, eu acredito, um bom desempenho. Consegui mostrar a maioria das qualidades que eu consegui aprender nesses últimos tempos. E o meu balanço, eu acho que é positivo, né? Sempre tem uma falha e outra, mas a gente é uma ser humana. A gente sempre tá propício a falhas. A gente tenta minimizar o máximo disso possível, mas eu acredito que eu venho fazendo um bom campeonato e conseguindo ajudar a equipe. Claro que quando a gente fala de goleiro, a principal responsabilidade do goleiro é defender ali embaixo das traves, com as mãos. Mas o Anderson, com os pés, também tem mostrado muita qualidade. O torcedor do Náutico vai lembrar que na última partida contra o Oeste foi do Anderson, que saiu a bola pra Uereda, a construção do gol do Chiesa, né? O terceiro gol do Náutico. É uma coisa que você trabalha muito também, né, Anderson? Sim, sim. Eu trabalho bastante isso. Até nos treinamentos, a gente também faz bastante essa saída de bola. E, graças a Deus, ali no jogo a gente conseguiu converter isso pro jogo e conseguimos fazer o gol ali desde o início da jogada, desde lá de trás. Anderson, pra gente finalizar, você que fica lá atrás, observando toda a equipe, toda a movimentação, você acha que defensivamente, ofensivamente, o Náutico hoje é um time coeso, é um time maduro pra conquistar esses dois bons resultados nessa reta final? Sim, sim. Assim como eu falei, a gente vem tendo confiança, a gente sabe o que a gente precisa fazer no campo. O professor vem passando bastante diretrizes pra gente, pra gente poder ser... Não, pode... Pode filmar isso aqui, pode filmar isso aqui. Que moleque, cara! Ajeita esse cara aí, pô! Esse que eu toquei, não quebrava, não. Ele tava bem, pô. Ele tava bem. Ele sentar aqui, pô. Anderson, você é o goleiro, é o cara que fica lá atrás, observando toda a movimentação da equipe, você acha que defensivamente, ofensivamente, hoje o Náutico é um time coeso, maduro pra conquistar esses bons resultados nessa reta final? Sim, sim. Assim como eu falei, a gente tem... Tendo bastante confiança, pra conseguir fazer aquilo que o professor vem pedindo. E tanto defensivamente como ofensivamente, acredito que a gente tá conseguindo ter um... um jogo bem sólido, e pra gente conseguir conquistar os três pontos. Anderson, pouco tempo de clube, mas você já sente um carinho muito grande da torcida do Náutico por você. Então, eu queria que você, nessa reta final aqui da nossa entrevista, deixasse um recado aí pra torcida do Náutico, que tanto te apoia. Fala, torcedor. Tudo bem? Só peço que... que acreditem na gente. Torçam pela gente nesse jogo fundamental que a gente vai ter no próximo domingo. E vamos juntos, que vamos sair com o placar positivo. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.